Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes, é sempre prazer e boa honra contar com a sua audiência, eu quero dizer pra vocês que as inscrições do curso Manual de Sobrevivência do Conservador no século XXI ainda estão abertas, você pode se inscrever clicando aqui embaixo no primeiro link por tempo limitado, ok? Vamos lá, as esperanças do pessoal da oposição estão acabando, eles estão ali arrancando os cabelos e tentando partir já para as últimas consequências e as últimas revelações, as últimas informações que foram ventiladas aí pela grande mídia têm mostrado mais ou menos o caminho pelo qual eles querem seguir, o caminho que eles vão tentar seguir para no pleito do ano que vem fazer ali uma última tentativa de colocar um argumento maior para que a população não queira reeleger o atual presidente. Nós vimos aqui uma entrevista, foi feita com um importante senador, membro da comissão parlamentar, que está acontecendo lá no Senado e ele falou que a comissão não vai prender nem fazer impeachment, é a previsão desse importante senador. A matéria eu deixo aqui embaixo na descrição do, na verdade no primeiro comentário fixado para vocês. Se eles estão dizendo isso, que eles não vão prender nem fazer impeachment, apenas a função da comissão é fazer um relatório, significa que eles já estão ali meio que desesperançosos com o efeito imediato desse processo. Significa que a ideia para eles é uma espécie de mostrar para o eleitor que não seria bom fazer esse tipo de escolha de um segundo mandato do governo. Eles já perderam talvez a esperança de conseguir elementos suficientes para fazer ali um impeachment ou prisões. Porque, obviamente, você tem na Câmara, a presidência da Câmara é quem decide se vai aceitar um pedido de impeachment ou não e a atual presidência da Câmara está ali na base do governo, muito provavelmente não vai fazer isso. Lembre que com o presidente da Câmara anterior, que mesmo tendo muitos atritos com o presidente, não aceitou nenhum dos inúmeros pedidos de impeachment que havia lá. Significa que, mesmo não tendo um alinhamento político com o presidente, o então presidente da Câmara percebeu que ele não tinha força política suficiente para tocar um projeto desse. E ninguém no meio político, você deve lembrar, faz ali um processo desse já na dúvida se ele vai para frente ou não. Porque se você inicia um processo desse tipo e ele não vinga, ele não vai para frente, o que iniciou sai enfraquecido e o presidente, que seria alvo desse pedido, sai fortalecido. Foi o que aconteceu com o ex-presidente americano nas duas vezes que tentaram fazer esse tipo de procedimento lá. Na segunda vez, depois que ele já tinha até saído do governo. E é claro, então, por que o senador está dizendo isso, que não vai ter prisão nem impeachment? Porque prisão depende da aprovação da Procuradoria-Geral da República. E para a oposição, eles enxergam a Procuradoria-Geral da República como uma instituição que hoje, uma figura hoje do Procurador-Geral, como se tivesse ali mais afeito às questões do governo. Eu não acredito exatamente nisso, mas a oposição pensa isso. Eles acham que a Procuradoria não tem interesse de fazer esse tipo de coisa. Agora, impeachment é com relação à Câmara. E a Câmara está aí também. Se antes não teve essa iniciativa, agora também muito menos. Então, a esperança, pelo que a gente está vendo agora, a esperança que eles têm é que as informações levantadas pelas pesquisas coloquem para o eleitor ali argumentos contrários a ele votar para uma reeleição. O próprio senador, na sua entrevista, ele fala que isso deve ser feito na democracia pelo voto. O voto que deve definir o que o povo quer em termos do seu presidente. E a gente sabe que falta pouco tempo, só tem mais um ano, ano que vem é o último ano. Então, eles já estão contando com essa hipótese. Apesar de que ontem surgiu uma espécie de esperança nova, porque foi levantada mais uma vez o assunto daquela vereadora do Rio de Janeiro que acabou perdendo a sua vida e tal. Então, eles já estão achando que esse tema pode ser um tema que pode trazer preocupação para o presidente. Mas a gente está vendo que as possibilidades nas mãos da oposição para tentar atrapalhar o governo estão ficando cada vez menores. Agora, eles estão apostando nessa retomada desse assunto da antiga vereadora do Estado do Rio. E agora também surge no noticiário a informação de que, no ano passado, o ex-primeiro-ministro israelense fez um alerta ao governo brasileiro de que poderia ter problema lá em Haia, com relação à questão da Amazônia e também dos seus habitantes ali. Então, eles estão agora contando com essa ideia de Haia. Mas a gente sabe que isso é um negócio que demora muito tempo e é mais a longo prazo. Então, parece que esse pessoal está ficando meio sem opção, uma vez que eles estão indo para esses caminhos meio complicados. Uma vez que eu já falei para vocês que aquele especialista da Eurasia, do grupo Eurasia, eles analisam que o que vai definir o pleito no ano que vem é a velocidade da recuperação econômica e a taxa de imunização dos brasileiros. Provavelmente, no final de 2021, todos os brasileiros já terão sido imunizados. Então, isso é algo que você já tira de cena. Imunização é um negócio meio certo. Inclusive, a gente viu nas últimas 24 horas, o Brasil aplicou mais de 1,73 milhão de unidades do imunizante. Só fica atrás da marca obtida no dia 23 de abril, que foi 1,74. E o país já conta com 27,5, quase 30% da sua população já tendo recebido pelo menos a primeira unidade desse imunizante. Então, com relação à imunização, o negócio está caminhando muito bem. Da recuperação econômica também, a gente está vendo aqui, por exemplo, que o mercado espera mais recordes da Bolsa. Para algumas casas, o próprio Ibovespa deve, até o final desse ano, superar a marca de 140 mil pontos. E até com a melhora da perspectiva dessa reabertura da economia, a economia voltando ao normal, as pessoas voltando a circular, a comprar e vender, alguns analistas até voltam a pensar sobre o ano que vem, achando que pode ter, não ano que vem, ainda nesse ano, 2021, alguns vislumbram até um patamar acima de 140 mil pontos nesse período. O fato é que as informações sobre juros nos Estados Unidos, inflação lá, mudaram um pouquinho essas perspectivas, mas ainda é muito positiva essa questão da perspectiva da recuperação econômica. Então, o que sobra aí fica o pessoal pensando nessa terceira via. A mídia não comprou muito essa ideia do retorno do ex-presidente que saiu da cadeia para voltar ao poder. A mídia parece que não está bancando muito essa ideia. A mídia está apostando forte nessa terceira via. E quando a mídia aposta em alguma coisa, é bom você ficar atento porque significa que o establishment, o sistema, está apoiando naquilo. E o que a gente viu, por exemplo, o pessoal está dizendo agora que alguns especialistas em pesquisas eleitorais falando que a terceira via tem que encontrar um candidato que tenha pelo menos dois dígitos nas pesquisas. Eu só posso ficar imaginando qual seria, porque vocês vejam que a situação para a terceira via está tão desfavorável que eles não conseguem nem encontrar isso. Eles estão caçando, procurando algum candidato que consiga dois pontos ou que consiga pelo menos ficar acima da margem de erro. Então está uma situação complicada para eles e eles estão indo para medidas mais desesperadas. Precisamos do tribunal de AIA, precisamos retomar a ideia da antiga vereadora do Rio. Então o pessoal parece que está realmente meio sem chão. O senador falando que eles não vão conseguir impeachment nem colocar ninguém atrás das grades. Agora eles falam que tem que encaixar alguém com mais de dois dígitos. Então parece que esse pessoal está bem sem rumo mesmo aqui. E a imunização e a recuperação econômica colocam mais um balde de água fria em cima desse pessoal. Essa é a realidade que está meio que desenhada no noticiário hoje. E a gente vai continuar de olho aqui, vendo tudo que está acontecendo. E como sempre fazemos aqui no canal do Daniel Lopes, digerindo ali mais ou menos o que está por trás da notícia para facilitar para você aqui o entendimento, de entender esse jogo que acontece por trás, a notícia que a grande mídia não mostra e ir trazendo para vocês o outro lado da história, que é a tarefa que eu tento fazer aqui para vocês todos os dias pela manhã. Ok, pessoal? Então, é sinal ali de... O pessoal está meio sem chão, está meio sem opção. Estão indo para opções mais exageradas. Vamos ver como é que vai ficar essa história. E eles seguem aí procurando um candidato que tenha mais de dois pontos. É difícil porque quando você tinha o Partido dos Trabalhadores assim, completamente eliminado do horizonte, ficava mais fácil você ter assim, você já tem um candidato de direita, você tem uma terceira via meio centro ali, uma opção de uma direita melhorada, numa direita mais consciente. Aí fica viável. Agora, quando você coloca um bicho papão assim, e fala, ó, temos que escolher entre um e outro, fica difícil você escolher a coluna do meio quando você tem a real possibilidade do antigo sistema voltar. E as pessoas voltam àquela ideia que eu sempre falo, do voto útil e daquele... Tem que saber o que as pessoas querem mais. Qual força que é maior? A rejeição ao atual governo ou o medo do retorno do antigo sistema? Então, muitas das vezes, o medo do retorno do antigo grupo é maior do que a aversão que as pessoas, uma parcela tem ao atual governo. Então, fica difícil você montar essa terceira via no meio disso tudo aí. Vamos ver como é que essa história vai pra frente aí, tá bom, pessoal? Um abraço pra vocês, fiquem com Deus, amem, suas coisas, retenham que é bom. Lembrando que às 17 horas, 5 horas da tarde, eu tô fazendo uma... Só essa semana, uma série de lives aqui, contando um pouco da minha jornada, né? A minha jornada no conhecimento, a minha jornada ali na arte e na cultura, como é que eu consegui aprender a gostar de ler, aprender a gostar de arte, assim, de coisa de literatura, da leitura e tal. Conta um pouco dessa minha jornada, você é o nosso convidado, 17 horas aqui, a gente vai falar sobre muitas coisas legais, vou dar uma enorme lista de dicas de filmes, de livros aí, de dicas pra você que quer estar antenado com tudo que tá acontecendo, ok? Até às 17 horas, espero você lá, se Deus quiser. Forte abraço, peço a Deus aqui mais uma vez que nos proteja das enfermidades, da falência, do desemprego, que você fique aí num dia abençoado, você tenha um dia agradável, é o que eu peço a Deus em nome de Jesus. Examine suas coisas, retenho que é bom, até às 17 horas, ao vivo aqui no canal. Até lá, valeu! Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma